Sejam bem vindos Luto na família Camargo Morre aos 84 anos o senhor Francisco que é pai da dupla Zezé de Camargo e Luciano O pai dos cantores estava internado em hospital particular de Goiânia há 14 dias após sentir dores no intestino Pai de Zezé de Camargo e Luciano Francisco José de Camargo de 84 anos morreu na noite de segunda-feira dia 23 ou seja na noite de ontem após dias internado em hospital particular em Goiânia A informação foi confirmada pela assessoria da dupla na manhã desta terça-feira dia 24 de novembro Por meio da nota a assessoria dos sertanejos afirmou que o velório deve ser às 10 horas no Jardim das Palmeiras em Goiânia O sepultamento está marcado para às 17 horas de hoje Seu Francisco estava internado desde o último dia 10 de novembro quando sentiu dores no intestino e precisou ser internado para fazer exames Ele chegou a fazer uma cirurgia no último dia 14 para estancar um sangramento no órgão Apesar dos filhos famosos ele ficou conhecido nacionalmente em 2005 após o lançamento do filme entre aspas Dois filhos de Francisco que contou a história dele e de sua família Francisco Camargo deixa a esposa Helena Siqueira de Camargo de 75 anos e oito filhos Outro filho do patriarca da família Emival Camargo que foi a primeira dupla com Zezé morreu em 1975 em um acidente de carro Seu Francisco também tinha 10 netos incluindo a cantora Vanessa Camargo que é filha de Zezé de Camargo e dois bisnetos filhos de Vanessa Camargo Nos últimos anos Seu Francisco convivia rotineiramente com problemas de saúde e internações Em março de 2018 ele ficou mais de um mês no hospital devido a uma pneumonia Então esta é a notícia onde o senhor Francisco de Camargo pai da dupla Zezé de Camargo e Luciano faleceu aos 84 anos de idade Isso aconteceu ontem em Goiânia ontem dia 23 de novembro Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo Hoje é terça-feira dia 24 de novembro de 2020 Muito obrigado a todos Onde já foi o que acontece na perspectiva do vídeo going up 8h E aí E aí E aí E aí E aí